O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo lá depois do expediente? Eu não sei, acho que era uma pesquisa para um livro que ele está escrevendo, que era a respeito de veneno, química, essas coisas. Mas ele no laboratório, com todos aqueles venenos e produtos tóxicos que ficam lá? É, mas ele tinha uma chave. O combate não me assusta, o desenho não está justa. É viver o forte, não se deixa bater. O corpo obediente, sob o poder da mente, vai vencer, o mundo vai me conhecer. Boa viagem e boa sorte, Ash. Obrigado. E é claro, todos vocês, cuidem-se. Certamente estarei torcendo por você do lado de fora. Até mais, pessoal, divirtam-se. Mais uma vez, obrigado. Vamos lá. Acção! Legal! Legal nova, aqui vamos nós. Obrigadão! Acho que estamos seguras. Você não veio para me matar, não é? Nada disso. Eu vim para levá-la de volta e quero saber quem são aqueles caras. Devem ter sido enviados pelo chefe. Por favor, me ajude. Aquele homem é muito assustador. Eu queria ser modelo, até mentir para os meus pais e fugir de casa. Então, essas pessoas me disseram que eu podia começar imediatamente. A história de uma agência de produção é mentira. Na verdade, o que eles fazem é vender as pobres garotas para o submundo do crime. Tráfico de garotas. Eu fiquei assustada e fui embora. Mas o chefe está tentando me matar. É, e nossa cidade está cheia dessa gente desprezível e ordinária. É por isso que eu não posso fechar minha agência. Deixa comigo. Não se preocupe, vou levá-la para casa em segurança. E aonde nós estamos mesmo? A coruja vem aí. A coruja vem aí. Mas eu vou te pegar. Ah, olha. O quê? Te enganei. Ainda não me pegou. Hora sua. O ursinho não aperta a mão. Ele é da selva. Eu gostei do seu chapéu. Gostou? Tentei acordá-la várias vezes, mas você parecia uma pedra. E agora é você quem está me atrasando de novo. Você não vai querer brigar comigo por causa disso, vai? Bom dia, senhorita Leia. Prazer em vê-las, meninas. Ah. Bom dia, irmã. Bom dia, senhorita Yanukoshi. Quem é ela? Como é linda. Não se preocupe. Algo me diz que o destino ainda nos unirá a ela. E de onde você tirou essa ideia? Eu apenas sei. Ah, vamos. Estamos atrasadas. Ok, ok. Já estou indo. Saiam no caminho, crianças. Ei, vocês duas. Por que diabos estão bloqueando a passagem? Vão acabar perdendo a hora. Senhorita Chibussawa poderia tentar falar com uma dama educada. Sim, essa, irmã. Ela é tão segura de si. Algo me diz que o destino nos unirá a ela também. Todas virão a seu encontro, pelo que vejo. Passo para... Ai, ovos diabólicos, ovos diabólicos. E doicinho de boca com pelo raspado. Ai, minha culinária internacional é tão exótica. Ai, eu devia ter parado em 12 ou 16. Oh, puxa, onde fica o banheiro? Ai, olá. Tem alguém aí? Estou procurando toalete feminino. O quê? Mas o que é isso? O que é verdadeiro? Ai, que lindo. Ficou delicioso em você. Tem certeza que quer que eles saiam daqui, Sean? Se forem embora, acho que nunca mais voltarão. Eles vieram de longe só para falar com você. É. Tudo bem, Skyris. Se está preocupado com ele, não se preocupe. Tudo dará certo. Você precisa parar de fugir do que está no seu coração. Afinal de contas, vai chegar um dia em que você terá de enfrentar isso. E esta pode ser a hora certa. Desculpa, Demora. Quem está procurando mesmo? Senhor, eu avisei as autoridades locais. Enviei uma viajante. Não, 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 peraí, peraí. Avery, pode falar com ela? É sobre o seu alarme. Oi, Avery. Oi, está dando uma festa esta noite? Sim, é... Desculpa, era o Brian, ele não bate muito bem. Em que posso ajudar? Seu alarme disparou, então preciso que me diga a senha desta conta. Se por algum motivo achar que não pode falar... Não, não, é... Diamante. É isso, não é? Sim. É isso. Parece que estamos perdendo o melhor da festa. Devemos entrar na batalha. Por mais que seja divertido, temos coisas mais importantes para fazer. Você não acha? Assim que este raio atingir, ele será vaporizado. Eu só preciso acertar no alvo. Tenho uma ideia. Talvez você queira fazer as honras. E isso se você achar que pode? Sim, é claro que posso. Sim, é claro que posso. Basta dizer que o adjetivo comum e ordinário aparece um monte de vezes. O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Olha, nossa avaliação é amanhã. Precisa trabalhar com alguém e, bem, eu preciso de alguém que melhore meu número. Eu não sei. Está bem. Recuse minha oferta, seja expulsa desta escola e termine como Linda Evans. Linda Evans precisa limpar o corredor 9. Linda Evans, limpar o corredor 9. Se você consegue acreditar que em tudo existe um poder, existe um sol que brilha dentro de você. Acredite que o show da vida pode acontecer. Acredite que o show da vida pode acontecer. Não, não, não.